O encerramento das atividades do semestre letivo no Instituto de Artes reuniu alunos e professores para receber um convidado especial. O autor Paulo Betti se apresentou no auditório do Departamento de Música, numa conversa descontraída. A atividade faz parte da reunião do Fórum de Produtores Culturais, organizada semanalmente na Universidade de Brasília. O Fórum de Produtores na UNB é uma reunião de produtores culturais que acontece todas as quintas-feiras. De cinco a sete. É um evento aberto à comunidade, a professores, a alunos, a todo mundo. E ele tem essa característica de trazer as pessoas que estão fazendo cultura na cidade e fora da cultura para conversar com os produtores. Paulo Betti passou boa parte dos 40 anos de profissão em contato com o público universitário. Dessa vez, os alunos da Universidade de Brasília puderam conhecer melhor o ator e ouvir bons conselhos. Dois anos para achar isso. Eu nunca tinha usado aquele material de tomar nota, que eu tinha tomado nota a vida inteira de tudo. Sempre tomei nota de tudo. Nunca tinha achado que aquilo podia ser interessante. No encontro, o ator também falou sobre o espetáculo mais recente que estrelou, a autobiografia autorizada de Paulo Betti. Basicamente, eu faço teatro para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Eu gosto desse contato. Essa peça que eu estou fazendo, a autobiografia autorizada, foi pensada dessa maneira, para ser a forma de me levar para esse tipo de contato. Então, eu ajudei a fazer o curso de teatro da Universidade de Campinas, fui formado pela Universidade de São Paulo em teatro. Então, eu gosto disso, gosto desse ambiente aqui, né? Acadêmico, universitário, os alunos, a pulsação dos alunos, as cobranças, a investigação, a ligação com a arte, com a cultura. Então, é um prazer imenso estar aqui. O público aprovou o encontro. É numa dessas conversas que tira-se dúvidas, né? Que o jovem tira as dúvidas dele. Poxa, é isso aqui mesmo que eu quero ou não é, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito importante. Essas iniciativas, assim, de você trazer pessoas com experiência, seja ela em qual for a área.